Música Quem tem boca vai dar palmas Quem tem boca vai dar palmas E quem tem gente Se eu decorrar Se eu decorrar Quando é um blog Então,ao, chegar Me perto da propriedade Falam saber Noylito aonde tirar Estarol, cantar Galällirão de luz Estarol, cantar Flores no im deficiency Falou, lula, nadar Vamos falar, saber Faz janeiro na boca Firozana Empória Saudil,verem O que é isso? Tchau!